Terminamos o almoço com o secretário do Desenvolvimento Urbano, o deputado César Silvestre. O governo Beto Richa, presente nas ações enquanto pedidos e reivindicações da região de Campo Mourão. O deputado Douglas Fabrício participou e ajuda nessa conquista com o presidente da CONCAM, o prefeito Fábio D'Alessio, prefeito de Ibiratã. Buscando o que? É exatamente um projeto de desenvolvimento regional. E esse projeto quer dizer que nós teremos começo, meio e fim em tudo o que planejadamente vamos fazer. Este foi o tema da minha campanha como candidato a deputado federal em Campo Mourão. Por que isto? Porque nós queremos ver projetos que aconteçam e que possam adensar mais a população, que possam melhorar a economia e que tenham um rumo adequado ao longo do tempo de um projeto construído planejadamente. O campus da Unispar, a nossa FECILCAM, já está pronta para trabalhar este projeto, com o mesmo objetivo de ver a nossa região cada vez mais forte e cada vez mais presente na política e na economia.